E aí, fala galera, como estão vocês? Acabei de acordar agora, hein? Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater Eu me lembro o grande eu sou, me enviou, eu tenho um chamado Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater Essa nota não saiu, amiguinho, não saiu essa nota Eu tenho um chamado, jamais vou me calar Eu tenho um chamado, o evangelho anunciar E eu fui escolhido, no ventre da minha mãe eu sei Que Deus não abre mão de mim, não Eu tenho um chamado Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater Eu tenho um chamado, jamais vou me calar